Eu Tenho Saudade O nome dela é a Nova Jerusalém Nesta cidade mora um alguém que eu tanto amo Este alguém é Jesus, ele é a luz que pro céu nos conduz Que grande alegria ali há de ser Meu Jesus amado que tem me salvado, eu quero lhe ver Quero agradecer meu Mestre querido Quem me deu a vida, quem me deu guarida Perdoou meus pecados Igreja querida, igreja amada Vamos prosseguir nesta louca jornada Jesus está às portas, pois já preparou As nossas moradas, as nossas coroas Por Jesus Cristo já está preparada Trombetas tocando, os anos anunciando a nossa chegada Meu Jesus amado que tem me salvado, eu quero lhe ver Quero agradecer meu Mestre querido Quem me deu a vida, quem me deu guarida Perdoou meus pecados Eu quero agradecer meu Mestre querido Eu quero agradecer meu Mestre querido